Será que Maitê Perrone ainda está com Coco Stambuque? E ela também falou sobre casamento e sobre gravidez em uma entrevista com uma apresentadora através de uma live. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado, Gil. Graças. Obrigado. A ex-RBD disse que não param de perguntar para ela quando que vai vir os filhos da relação dela com Coco Stambuque. Vem que o vídeo de hoje está imperdível. Mas se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que é, seja mais que bem-vindo ao GugaTube, o melhor canal com o melhor conteúdo todo o tempo. Inscreva-se já para não perder mais tempo e ficar por dentro de todo o mundo mexicano. E clique no sino também. O sino da notificação serve para você ser notificado sempre que for lançado um vídeo novo, um conteúdo novo. Não esquece do like, deixa seu gostei também, que é muito importantíssimo. E comenta suas ideias e opiniões. No vídeo de hoje, Maite Perrone falou de gravidez e divórcio. Daqui a pouquinho, vai passar a entrevista legendada para você. Em uma entrevista com a apresentadora Alejandra Espinosa para o novo show digital que tem a TV Univision chamado El Break de la Ciete, a ex-RBD Maite Perrone falou que por pouco deixou passar sua carreira como atriz para se dedicar à publicidade e que nunca tinha perdido o sonho de ser atriz. Em relação à novela Rebelde, Maite também falou que sua personagem Lupita lhe deu muitos ensinamentos e que foi o primeiro passo, um dos mais importantes dentro da atuação. E foi ali que ela decidiu então focar no canto e na atuação. Em um ponto da entrevista, Alejandra, apresentadora, perguntou para a ex-RBD se ela se divorciaria ou se ficaria grávida, já que muitas pessoas dizem, em torno de brincadeira, que esta será uma das consequências da quarentena, ou o divórcio ou a gravidez. Maite não pôde evitar as gargalhadas e disse que sim, deseja se converter em mãe, mas que não tem pressa. Vale relembrar que Maite tem sete anos de relação sentimental com Coco e Stambuque e que são um dos casais mais mediáticos da indústria do entretenimento. Mas qual nos podemos esperar se já llevan sete anos? E digo, eu, mas que prisa há? E se eu ainda não tenho minha vida. Mas quem diz que há um tempo limite, homem? Por que? Estás de acordo? Já me vejo vieja, talvez, mas... Maite, o pior do caso é que quando venga o primeiro, enquanto o tengas, enquanto sai, te começam a perguntar, e o segundo e a parejita? É uma coisa de nunca acabar, assim que desfruta, desfrutem os dois, desfrutem este tempo que têm juntos, estamos seguros, seguros, seguros de que qualquer projeto que venga, Maite, contigo, vai ser igual de exitoso como até o momento. Coco Stambuque é um músico chileno de 44 anos, que é produtor e compositor. Coco Stambuque conheceu a diva Maite Perron em 2013, quando produziu seu álbum, Eclipse de Luna. Inclusive, o tema musical Horros Divinos, que consta nesse álbum, Eclipse de Luna, de Maite Perroni, é da autoria de Coco Stambuque. Alguns meses depois de gravar o disco, começaram a sair, e pouco a pouco, foram se apaixonando. Desde aquele momento, estão bem unidos, e não duvidam, em compartilhar seu amor com o resto do mundo, através do Instagram. Muitas vezes, tratam de ser reservados, mas em outras, mostram ao público sua convivência. Comenta a sua opinião, o que você achou disso? Será que o resultado da quarentena será ou o divórcio, ou a gravidez? São o que as más línguas estão falando, né? Então, Maite Perroni, que se cuide nessa quarentena, né? Comenta a sua opinião. Não deixa de clicar no like também, tá bom? Que é muito importante. Se inscreva, e compartilhe para seus amigos. Vamos rumo a 200 mil inscritos. E conto com você, para eu conseguir ir para Miami, em dezembro, conhecer o Enlevi, e fazer uma live com ele aqui no canal. Se você puder depositar o valor, que você puder, e quando puder, na conta que está aparecendo aqui na tela, ou também está disponível na descrição do vídeo, será uma grande ajuda. Lembrando que levarei para a viagem, uma bandeira do Brasil enorme, com o nome de todo mundo aqui do canal. Quer seu nome na bandeira também? Então nos ajude, deposite quanto puder, pode ser um real, pode ser cinco reais, nessa conta, que será de grande ajuda. Conto com você. Obrigado por tudo, e volte sempre.